Você vai olhar e vai ver as células de bolinha aqui, células públicas. Então é duplo, então é exócrino. Bom, depois, os ductos são da mesma grossura, do mesmo diâmetro? Sim, então simples. Qual que é a classificação até agora? Desiderpterial, glandular, exócrino, exócrino, primeiro em cima, exócrino. Simples, mas já pode falar pluricelular, não é isso? Faltou, então tecido epitelial, tecido epitelial, glandular, exócrino, pluricelular, simples, não é? Está na cabeça de vocês, vocês conseguem definir o que cada coisa? Se conseguem, está tranquilo, dá para a gente seguir. Pronto, então olha aqui, aí vai me interessar olhar a parte das... A parte produtora da glândula, o adenômero. Então vamos olhar aqui, olha. Coisa mais fácil. Está claro ou escuro? E os núcleos estão aonde? No meio ou na periferia? Os núcleos estão aqui, está vendo? Mais na periferia. Olha aqui, olha. Está vendo? Os núcleos aqui. Olha os núcleos aqui na periferia, está vendo? Viu? Então, e está clarinho. Poxa, vou fazer confusão com a outra EGR. Não vai, a cor é muito diferente. É outra coisa, não dá para confundir. Tudo bem? Então, olha. Mucosa, isso eu já sei. Mas mucosa é o último, não é? Tudo bem? É tecido epitelial, glandular, exócrino. Exócrino, tecido epitelial, glandular, exócrino, pluricelular, simples, alguma coisa, mucosa. Tá? Vamos olhar agora a forma da área de secreção? Vamos lá. Uma bolinha, não é uma bolinha? Bolinha. Olha a outra bolinha aqui, olha. Olha, isso aqui é quase uma bolinha. Olha a bolinha. 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 Então, eu sei. A bolinha a gente chama de aço. Aço e nó. Mas presta atenção. Tem só a bolinha. Olha aqui, olha. Isso é uma bolinha. Isso aqui é uma bolinha? Nem com muita boa vontade. É uma bolinha, não é verdade? Não é bolinha, olha. É um tubo que está acabando aqui, olha. Tá? Olha isso aqui. Tá descendo ele aqui. Tá vendo ele descendo? Olha ele lá, ó. Ó, mas eu não vejo ele chegando em cima, porque o corte não pegou. Mas olha o duplo descendo, ó. O duplo, o duplo, o duplo são de bolinha. Você vai ver daí de perto. Quando você for no aumento de 40. Aí chegou aqui, ó, olha lá, ó. Isso é uma bolinha? Não é. É um tubo. Então, ela é túbulo, túbulo, túbulo. Acinosa. Tá? Tecido epitelial glandular. Vamos lá comigo? Tecido epitelial glandular. Exóctono. Cluricelular. Simples. Túbulo acinoso. Mucoso. Essa é a classificação. Ah, eu vou esquecer alguma coisa na hora da prova. Vai ganhar a resposta parcial. Tudo bem? Fora da ordem, tanto faz pra mim. Tá? A ordem, tanto faz. Tá? Tudo bem? Tranquilo. Então, o que você vai fazer? Achou o duplo. Viu o diâmetro do duplo? Viu? A área secretora, se ela é rosinha, se ela é vermelhão. Viu? Se a área secretora, o adenômio, se são bolinhas, ou se são bolinhas com tubos. Ou se são só tubos, tá? E aí tá feita a classificação. Pode ligar, vamos olhar a lâmina. 57 de novo.